Desculpe, desculpe, eu preciso mais açúcar, há um pouco... um pouco... um pouco... Oh meu Deus, como que eu falo que eu quero mais açúcar? Ou mais sal? Ou mais uma cadeira? Ai, eu não sei... Oi pessoal, bem-vindos a outro vídeo! Pois é, como vocês viram na cena de abertura, falar das quantidades em inglês pode ser um pouco confuso. Nós temos many, much, feel, little, que seria basicamente muito e pouco, mas... quanto que eu uso cada um deles? Pode parecer um pouco confuso, mas não temam! Hoje a gente vai aprender sobre isso. Mas teacher, e o Stuart Little? O little não era pequeno? Também, o little também pode ser o diminuitivo no inglês. Nós não temos, por exemplo, o Stuartzinho, uma cadeirinha, um chocolatinho, em inglês. Para fazer o diminuitivo, nós usamos o little. Porém, hoje nós vamos tratar o little como pouco, para falar de quantidade. E que tal o the? Já viram em finais de filmes, de séries, de jogos? The end. O que significa o the? Tem que falar com a língua entre os dentes. The, the. Só não gospe no coleguinha, hein? E quanto ao A ou M, já viram eles por aí? E nas aulas de inglês? Então, nós vamos aprender hoje, de uma vez por todas, em que situações nós usamos, para que eles servem e qual é a tradução deles. Então, vamos lá! Hi! Hi! Excuse me! I need more sugar. There is little sugar in my tea. Yeah? Thank you! I like it very sweet. Então, pessoal. Na cena anterior, nós utilizamos a palavra little, que no português significa pouco. O little, pessoal, é utilizado para substantivos no singular e que são incontáveis, que eu não consigo contar. Por exemplo, hair. É difícil contabilizar toda essa cabeleira, né? Todos esses fios de cabelo. Ou, por exemplo, o próprio açúcar, que estava ali no nosso exemplo. Eles são substantivos incontáveis. Outros gases, líquidos, ideias abstratas, também são considerados substantivos incontáveis, né? É claro, se o açúcar estivesse num saco de dois quilos, exatamente, ou de dois quilos, aí ele seria contável. Mas, no caso, por exemplo, ali num açucareiro, né? Fica um pouquinho difícil a gente saber quanto de açúcar a gente tem ali. Então, por isso, ele é considerado um substantivo incontável. E por isso que nós falamos little sugar. Agora, pessoal, a gente pode notar o uso do much. O much, pessoal, em português significa muito, ao contrário do little, que significa pouco. O much, pessoal, ele utiliza as mesmas regras do little. Ou seja, é para substantivos no singular e incontáveis. Ele apenas significa o antônimo do little. Agora vamos falar do many e do few, que é basicamente muitos e poucos que nós utilizamos para coisas contáveis, com palavras no inglês que podemos colocar no plural. Na cena anterior, a gente pode observar que a cidadã havia comido muitos cookies, many cookies, estava explodindo. Mas quando outra comida boa apareceu em cena, sempre tem espaço. Então, ela poderia comer many slices of cake, muitas fatias de bolo. Mesmo depois de ter comido many cookies, muitos cookies. Neste caso, tanto os cookies quanto as fatias de bolo são coisas contáveis. Então, nós usaríamos many para muitos e few para poucos. Uma curiosidade, nós também podemos usar o piece of cake para falar de algo muito fácil. Por exemplo, English is a piece of cake. É um pedaço de bolo. Que não é nada difícil de comer, não é mesmo? Agora, nós vamos fazer uma pequena brincadeira aqui no nosso vídeo. Nós vamos colocar algumas imagens na tela e vamos deixar por alguns segundos. E vocês aí em casa vão tentar adivinhar se são objetos contáveis ou incontáveis. Flores são coisas contáveis. Então, usaríamos many or few. Se você falou much e little, você acertou. A gente não conta o queijo, gente. O queijo não é contável no English. Porém, se eu estivesse falando de slices of cheese, fatias de queijo, aí a gente contaria. Aí seria many or few. Rice. Rice. Se você falou much or little, você acertou. Very good. Nós poderíamos contar quilos de arroz, grãos de arroz, mas arroz não contamos. Então, much or little. Car. Car. Come on. That's easy. Essa é fácil. One car, two cars, three cars. Claramente contável. Então, utilizamos many or few cars. Perceberam a diferença? Viu como é fácil? Very good. Let's continue. Yeah. Outras duas palavrinhas utilizadas no inglês para se referir a quantidades são a and an. Vocês já ouviram elas por aí? Observem as cenas a seguir. Ah, aqui temos uma diferença muito importante. De um lado temos um unicorn, do outro temos um horse with a party hat. Não façam que nem a teacher Aline e não confundam. Pois é, na cena anterior a pessoa achou que tinha visto um unicórnio, mas na verdade era só um cavalo com um chapeuzinho de aniversário. Agora, vamos prestar atenção em um detalhe. A unicorn. A horse. Huh. É isso mesmo que você leu. Por vezes, a gente vê na internet ou vê na sala de aula que o a e o an, que nada mais significa do que um ou uma, é utilizado para palavras de acordo com a letrinha que a palavra começa. Se ela começa com uma vogal, a, e, i, o, u, nós utilizamos an. Se ela começa com uma consoante, que são todas as outras letras do alfabeto, nós utilizamos a. Por exemplo, a palavra ag. Ag. Ovo. Vogal. An. Ag. Um ovo. A palavra car. Carro. C, consoante. A, car. Simples, não é mesmo? Porém, gente, vamos dificultar um pouquinho. Isso não tem muito a ver com a palavra em si, com a letra em si, mas com o som que a letra faz. É isso mesmo que você ouviu. No inglês, algumas palavras que começam com vogal tem som de consoante e algumas palavras que começam com consoante tem som de vogal. Vamos falar um pouquinho disso agora para ficar mais claro. Oh, my God, it's raining. I need an umbrella. Agora, pronunciem comigo. Umbrella. Umbrella. Nós claramente conseguimos ouvir a pronúncia da letra u, que é uma vogal. Nesses casos, então, nós utilizamos o artigo an. An. Umbrella. Agora, pessoal, vamos lembrar daquela cena do unicorn. Pronunciem comigo. Unicorn. Unicorn. Percebam que o som no início é um pouquinho diferente do u? Ele tem o som de uma consoante, como se fosse um y. Unicorn. Neste caso, nós utilizamos o artigo ei. Ei, unicorn. Vamos fazer o seguinte. Vamos pronunciar juntos algumas palavras em inglês e vocês vão pensar aí comigo. Se eu utilizaria ei ou se eu utilizaria an. Vamos lá. Vamos começar. Uncle. Que significa tio em inglês. Vamos lá. Uncle. Very good. An uncle. Porque a gente tem claramente o som da vogal u. Uncle. Uncle em inglês. Então, an uncle of mine. Um tio meu. Our. Our. Palavra para hora em inglês. E agora? Ei or an. Se você respondeu in, você está correto. Very good. People, a gente não ouve o h. A gente não fala how-er. Nós falamos our. Então, o primeiro som da palavra que a gente ouve é o som da vogal que está depois do h. Então, esse h é como se não existisse. Então, a gente não considera ele para contar o som da palavra. Então, in our. For. Bom, agora que nós já conhecemos os artigos indefinidos. An e a. Nós vamos conhecer o artigo definido do inglês. The. Então, pessoal, o artigo definido the, ele é utilizado para especificar substantivos. Por exemplo. The. 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 Table. The. Girls. The. Boys. Vejam só. Nós temos quatro artigos definidos no português. O. A. Os. As. E no inglês nós só temos um. The. Barbada, né, pessoal? It's a piece of cake. É claro que assim como no português, no inglês temos algumas exceções. Mas nós vamos aprofundar esse conhecimento nas nossas aulas presenciais. E aí, galerinha, gostaram do vídeo de hoje? Entenderam por que a gente usa o A, o WAN, o V? O que é isso? Conseguiram entender? Mas não se preocupem, claro que essa foi uma explicação bem simples pra gente começar. No nosso primeiro livro do curso do Sebrak, a gente vai falar com mais calma desse assunto. Espero ver vocês logo lá, hein? Nós vemos vocês na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal. Bye, bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri